Loja.canalvgames.com Primeiro link aí na descrição Para produtos exclusivos Camiseta noob, camiseta troll, camiseta da gangue Ai que balinha, temos almofadas Canecas, tudo personalizado Em até 6 vezes sem juros Acessa lá, primeiro link na descrição Ô Didi Oi, sabe que eu dei vitalizado ontem Quando eu tava vendo a live lá do Jelly Ele colocou no título da live dele lá Em busca das duas mil vitórias O cara não tem nem dez, mano Eu vi, mano, eu vi Ai, bicho, eu vou nem falar nada, mano Eu tava vendo que eu tava jogando um royalezinho Ô Vini, então tipo Se no final da temporada não tiver pegado Não tiver pegado Passe lá alto, eu posso comprar tudo É aqui Tem alguém caindo aqui, galera? Não, né? Deixa eu ver Galera, deixa eu e o Bruno abrir os bagulhos aí, na moral, mano Só abrir mesmo Só abrir, mano, só abrir Que, cara? Tô meditando só, mano Ô, louco Não, mas eu nem falei nada Falei só abrir, pô Eita Salve, meu parceiro Dá like, caiu Eu posso até fazer uma... A mission É Que isso, velho? O que aconteceu? É, Didi, já começou bem, hein? Ô, mano, esse jogo é local, mano O maior padrão é você abrir o teto, pô Aqui você abre e você despenca de moturas de... Ô, já abriram um baú aqui, mano Ah, os caras são mó troll, velho Eu tenho que abrir, caralho Ué, então você já abriu um, pô Deixa eu abrir o resto, lixo Não, pra garantir aqui, eu vou abrir dois Ah, beleza Nossa, o cara é muito lixo Não, eu não lembro quanto que é, caralho Ah, ô, ô, ô Agora garantir, agora garantir Ah, mano, isso é mó lixo, velho Sai fora Olha a boca, cabeçudo Ah Vai lá visitar a lhama, lá, vai, mano Que lhama? Onde é que tem lhama aqui? Não, tô escutando Mas a lhama é aqui mesmo, né? Não, 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 não A lhama eu já fui, já A lhama é da cruzamento da descarga, lá Acho que eu vou lutear naquela cidadezinha aqui do lado É, eu também, mano, que tá bem... Aqui já foi tudo, já O Bruno já roubou tudo, lixo Tá zoado, tá zoado Tô de SMG e 12, mano Bruno, lixo do caramba Vamos dividir o lutinho ali, meu querido Vem cá, vinho Agora não quero mais Melhores amigos Agora eu tô chateado Tô de mal Melhores amigos Boa, melhores amigos Essa dança é boa Não atualizou a loja ainda, né, mano? Quero ver o que tem na loja A minha outra eu não tinha visto, né? Então, ó, tem um baú lá no topo, lá Mas essa daqui não precisa de sua missão, né? Então eu vou lá pegá-lo Ah lá, tem gente aqui, tem gente aqui Tem gente aqui, eu vi lá no 30 Tem XBs, tem XBs 30, 30 Ah lá, aqui embaixo aqui, ó Tô meio rilado, hein, então Nossa, 79 de XBs O cara se assustou, né? Deu quanto de XBs, né? 79 Eu vou passar um dele, hein? Pode ir, pode ir Cuidado, tem outro cara de 12 lá Nossa, outro 79 de XBs Nossa, mais 79 de XBs Deitei um Matar que é bom ou nada, né? Matar que é bom ou nada Porra, acertei muito tiro de XBs O cara me matou lá de baixo Tem um de cima Tem um de cima Tem uma boa e tem nem cabelo Já era Cuidado que tem um cara Tem um cara indo aí, ó Ruxou aí, ruxou aí, vim Vai gente, tá meado, pode chegar Foi tudo? Obrigado pelo escar, irmão Tamo junto Valeu Alguém me dá um renasso Aí o Didi vai chegar Ô Didi, meu lindo Caralho, acertei muito tiro de XBs Ah, agora é o Didi lindo, né? Agora é o Didi lindo, né? Agora é o Didi lindo, né? Que que foi aquela grama? Amor, amor O cara voando lá, velho Porra, hein, Didi, caralho Ô, mano, que jeito de matar de XBs ali, velho Você tem quatro e tem pouco, velho Meu Deus, meu Deus XBs tinha que arrancar 100, mano É difícil demais de jogar Eu tenho um escudo aqui de 50 aqui, se alguém quiser Eu quero, filho Obrigado Não, Didi tá vendo a full ali, caralho É escudo, ele não falou vida Ele falou escudo É, escudo Então, mas quem não tem vida tem que ter escudo, pelo menos Eu tenho ligadura aqui, mano Ah, não, tem ligadura aqui, ó Eu tenho ligadura e 25 de shield aqui, mano Bruno Eu tô aqui, ligadura Eu já tô com 55 já Tem uma 12 ali debaixo da escada, mano Ó, aqui tá o shield aqui, Bruno Ô, Didi, não sei quem vai pegar Didi, pega aí Matei três, hein Ah, não, Bruno tá com escudo, pô Bruno tá com escudo Pega aqui, ó Tá no chão aqui Você que tinha matado mais? Ah, eu vou levar a X-B nessa partida aqui, velho Tô nem aí Eu roubei? Ah Dei um... Mano, aquele cara lá do... Da moita Leio que eu dei um tiro no maluco, velho Foi um O cara veio moitadão, velho Nossa, o cara pulou na hora que eu pulei na cara dele Eu só dei uma só, o bicho caiu, filho Caiu já chorando no chão Mas o cara que tava ali debaixo e me matou, ele tava com alguma R boa, velho Tava, tava de Scarelli Ah, era Scarelli, só podia ser, velho Acertou muita bala, velho Ué E de Scarelli dói, hein Tá louco Porra, tava sem... Sem escudo, eu acho E tudo foi tomando toda hora Alguém tem bastante bala de 12 aí? Eu tenho, cara, tu? Eu tenho, vem cá Eu tenho 18 Acertou Ô, tinha uma minigun, mano Eu não peguei não, se alguém quiser pegar Tira, tiro isso Eu tô de lança granada, então Onde é, minigun? Cadê minigun? Ah, aí dentro, digi É, vem cá, cabelo Lá em cima? Não, embaixo Primeiro andar Ah, deixaram uma car Ah, deixaram uma car verde aqui, ó Ah, um tiro só Tá, pega, depois se acha barro Que demais Tá aqui, ó, digi, minigun aqui, roxa Mais só Bora pegar safe? Calma, eu tô abrindo caminho pro DJ entrar aqui, peraí Opa Cheguei, cheguei Boa Tô com 3 pentes de AR É bom pra destruir, é bom pra derrubar Nossa, eu acho que eu tô com bala pra caramba isso aí, DJ, toma aqui Isso que tem bala de... isso que eu ia falar, bala de pistola Ah, mas dropa um pouco aí, mano, eu esqueci que eu tô de SMG Ah, caralho Dropa só 30 Tomei uma queda, ah, mano, essa queda não tem nada ali, velho Mas porque eu tô com... ou dropa um pouco de AR, sei lá, tanto faz Eu vou subir de novo ali, velho, que não é possível que não deu certo Não, eu tô com pouca de AR, mano, tenho só 70 É, eu também tô com 90 Aí, sabia que eu ia pegar Uma cuspida acaba, uma cuspida acaba Mas o bom dessa arma aí que é fácil pegar a bala dela É de pistola, né? Uhum Eu tenho bala aqui, eu acho, deixa eu ver Tenho 24 Isso aqui vão pra derrubar uma destruição Só também Tô muito ruim de loot, eu tenho só um lança-granada Alguém tem lança-granada? É, bala? Eu tenho Não, ainda não Alguém tá sniper aí? Eu tô de x-besta Eu tava, mas eu joguei falho porque eu tava com uma bala só Você só tá de x-besta, narigudo? X-besta, 12, lança-granada Eu quero pegar lá, deixa eu trocar seis balas aqui Ah, vamos... Eu quero fazer aquela carma, sem mira É, é bem difícil Nossa, eu tinha bala pra caramba de... Eu acho que eu peguei lá sem querer, mano Se eu tivesse pedido, eu dropava pra tu Ah, vamos nessa cidade aqui, mano Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, guys 42 vivo ainda, véi Essa é win, mano Tô sentindo que é win também, mano Foda é que... Tem uma semi-automática aqui, sniper aqui, se alguém quiser Eu quero, cadê? É, tem escudo de 25 aqui Ah, eu consegui... consegui o nisso onde lança-granada, hein Joga aí, joga aí, bicho Joga aí, joga aí, bicho Pera que isso Pera aí, ó Pô, esse bagulho vai salvar a vida aqui Alguém tá sem AR, mano? Tem... Alguém carrega, tá dura? Eu carrego, eu tô com um 10 aqui Pega essas aqui, ó Tem o cave, né? Verde? Não, 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 cinza, cinza Tem duas AR e cinza aqui Cinza eu já tenho Valeu Ah, achei uma... putz, que cagada Tá longe, hein, guys Já ia falar que tem nego ali na frente, mas na verdade era uma moita Ih, tá longe mesmo, mano Tem um baú ali naquela casa ali, eu vou pegar, ó Vamos sair fora? Vamos sair fora Vamos pegar só um baú aqui Minuto e trinta e tá longe pra caramba Ih, aqui Ué, o que aconteceu aqui, mano? Tinha o quê? Apareceu um... um ícone de missão aqui, sendo que eu não fiz nada Ah, não, aí tem missão, aí tem missão, mano, aí tem missão Ah, acho que... será que foi o... o cabelo que destruiu a árvore? Escuta os cinquenta aqui, galera, alguém quer? Eu não consigo levar Eu quero, eu quero Deixa eu botar aí Mas você pegou a bagaça da missão, ou...? Peguei, peguei Não, nada não Peguei, pô Vambora, mano, vambora, galera, vambora Não, eu vou lá pegar o escudo Não, não, sim, mas vambora, mete o pé É, tô indo reto já Até o cachorro tá mandando nós embora já, pô Até o cachorro Quatro segundos pra começar a corrente, vai tomar gás, certeza Tá muito longe Ah, mas a gente tem umas atadurazinhas Pega nessa casa aí, tem atadurazinha Eu tenho treze já, mano Nem sei se eu consigo pegar Eu vou nem pegar... eu tenho só cento e cinquenta de munição, velho É, treze mesmo Ué, eu também só tenho cento e cinquenta de munição Ué, não Cento e cinquenta de... construção Eu tô com duzentos É, eu tô com um pouquinho só Só um... seiscentos Tem gente aí na frente, eu nem vou passar aí, não Vai aí não, cabelo Eu vou fazer um contorno aqui Ah, eu acho que... Sem gás, velho Oi? Acho que não, hein Porque a gente não vai tomar... não vai tomar gás? Se eu... se a gente for direto e você vai tomar garantido, velho Não, não, a gente vai tomar porque a gente tá na parte maior do gás, entendeu? Nossa, a gente vai sair de frente pra torre, mano Exatamente Tem nego na cidade, já vi nego na cidade Vai tirar ator de sniper Porque sniper automático Não, não, é bem feito Nem troca, deixa os caras aí Deixa eu pegar safe, velho Ah, tem um dropper ali na frente Ah, mano do céu, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá aqui na nossa frente, ó 345 caindo lá, ó Pô, drop chama muita atenção, mano, é bravo Os caras tão correndo lá Deixa os caras correr, fi Será que é esses caras que saíram aqui da direita e foram pra lá, mano? Pode ser Tomara, porque se for dois times já era, GG, mano É, só dois Se não der montanha, não tiver ninguém Vou tomar gás, não A gente não, GG, vai Será? Já é, os caras viram a gente, eu acho Esses tão mais atrás Meu, olha os caras construindo ali, mano Ai, que merda Na esquerda, na esquerda os caras viram nós Meu Deus Olha os caras na direita, velho Ah, nega em cima, nega em cima, nega em cima, viu nós Porra, velho, que isso? É atrás, mano Não, não, tava na frente lá Na tua esquerda, eu acho, velho É atrás, galera, os caras aqui, carai Não, tem na direita ali também Tem na direita Ai, caramba, tu me de onde? A gente vai ter que comer um dos caras, velho Ah, em cima do morro Vai ter que comer os caras, galera Vou comer os caras da esquerda aqui, pô Ih, mano, mas vai comer mesmo ou vai passar fome? Vamos ver Vai ter que ser, velho Caramba, com a questão do bug Essa hora da madrugada não, mano Deu B1 35 Deu B1 aqui lá em cima, lá Caiu Roubou uma kill, mas tudo bem Relaxa Não, tô relaxado, tranquilo Ele pode até pegar safe, mas eu acho que já era, fi Não, já era não, pô Não, já era não, já era não Não, já era não Acho que Não ganhamos Tá pegando safe aqui, mas cagado de vida Pô, tomei ele um bocão ali, fi Terei a construção aqui, 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 terei a construção Terei nele, bro Ai, Jesus Bora com o charlinho esse cara, mano Acho que ele tá só, né Acho que ele tá só Vou rushar, mas com o granada, fi Peguei kill Vou jogar granada nele lá, cabelo Ah, mano, tô me enrelando aqui, tô me enrelando aqui, cara Eu tô sem vida nenhuma Se eu for, eu morro Cheguei Ah, os caras fugiu, fi Não, fugiu não, tá aí Certeza Tá não, tá não Não, não, não Ele tá por aí Aqui, Bruno, na frente Tá por aqui, galera Tem, tem kit, tem kit? Uh, tem kit aqui Eu vou pegar Preciso pegar, cara Tô zoado, tá cagado Tem dois, tem dois, relax Drop um Tem um drop ali, mano Tem um drop ali em cima Fechou, fechou, fechou os caras? Fechou Cadê cabelo, drop um aí? Tem um drop na direita, cês viram em cima do morro? Esquerda, pra nós é esquerda Escudo? Drop o kit Ah, tem escudo Tinha escudo aqui, mano Alguém pegou escudo aqui, pô Eu preciso de escudo, alguém tem? Não tem, mano Tem escudo aí, pô Alguém pegou Eu não peguei não Eu não peguei não Eu não peguei não Cheguei aqui agora Eu vou lá no drop, galera A gente tem que... Ah não, a gente tá perto do safe, tá de boa Olha o escudinho aí, ó Tem um? Se sobrar um aí, me dá, mano Ah, não, sobrou não Dá pra drop, Vini? Vou Os caras não tinha mais loot lá pra trás, não? Sim, tem um monte de loot lá, né? Eu não vou lá, não, velho Toto zerado de construção, velho Tem que quebrar tudo aqui Ô, PH, vem aqui onde eu tô, mano Vem aqui, senão vai se arrepender Ó, tem kit minigun dourado aqui, mano Alguém quer? Kit eu pego, velho Vem cá pegar, senão vai se arrepender, mano Vem cá Ô, carai Vem, galera, vocês tem que ir pro safe Não, o kit eu consigo levar, mano Ih, caramba, deixei a porcaria da... Te mover uma outra sniper ali, mano Vamo, vem, vem pra cá, velho Vai com aquela outra sendo automático Galera, safe, safe, vem, 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 vem Safe, 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 safe Ih, olha lá o bogadão aí Tá Ah, não acredito que eu deixei a... Poxa vida Tocou construção, velho Tô zerado, zerado de construção Não, eu dropo depois, relaxa Eu também dropo, tô 99 Tinha que achar uma... uma lhamazinha agora Peraí, a lhamazinha que achar Vamo moitar nessa floresta aqui, fi Não, chega em nós aqui, ó Que aqui é GG, mano Constrói aí o cabelo Eu vou construir uma casa e você constrói do lado Pra cada um ficar numa casinha humilde Casinha de sapê O cara tava solo, né, ali Não, opa, opa Tô tomando tiro de... Besta? É Tá, via, L 105 Mais pro SE e L Tem um monte ali Pro SE e L? Ih, eles não... 35, 35 Tem uma árvore na minha frente, mano É, vai tentar squad Alguém tem bala de sniper? Bala de sniper, alguém? Eu, eu tenho muita Joga aqui, joga aqui, joga aí cabelo Joga aí, joga aí Vai lá meter bala 73 Toma aqui, toma aqui Peguei, peguei, já peguei 83 Não, você não quer construção, pô? Pega os caras vindo do gás Quero, 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 quero Ó, lá em cima do R Tinha uma 3 Tinha 3 pessoas lá, velho Tem 3, é, tem 3 lá, ó Tirei o escudo de uma Vão subir no morro lá em cima Vão uns 50 de escudo Eu tirei de um lá Vocês tem bastante munição aí? Eu tenho 100 só de AR Ele tá de lança Eu não vou gastar bala com esse cara não, velho Tô pouca bala Cuidado com costa aí, hein, galera Fica esperto, hein Eu tô olhando Olha lá, galera Olha lá, olha lá Cuidado com a lateral ali, cabelo Sim, eu tô olhando aqui Tem um drop na esquerda Vocês querem correr esquerda, mano? Ah, esse cara em cima da montanha Ele vai ser ruim, mano É, mas aqueles caras Não tão safe também não Mas vão ter que correr também Vou puxar esquerda aqui Ó, a gente tão de... Ó, tô com 84 balas lá Às vezes é só balas Eles tão indo pra esquerda Tem uma De sniper A gente rankei o shoot do cara Mas eu acho que vão posicionar pra pegar o nosso depois Ó lá, lá no L75 lá, ó Lá no drop lá Tão construindo base lá Aham A gente podia aproveitar que eles tão tretando lá E pegar safe, né, galera Vou pegar safe Bora então Tá, vejo um cara aqui no drop do 30 Pera aí, cabelo Cê tá sozinho, fi Eu vou esperar, vou esperar Drop do 30 que tem um É, 13 e meio, hein, galera Vambora, vambora Que dá mais um win Porque eles tão indo pra baixo Isso que é o problema, velho E eles tão tudo no meio A não ser que a gente ir rush nos caras, velho Vocês que sabem Vamos pela esquerda aqui, ó Vamos pela esquerda pegar a cidade Oxe, o que que deu, velho? Ah, tem gente na cidade Cuidado ela pulando lá já No 60 É, no drop lá, no drop Dei 30 de escudo Tá vendo, Vinícius, cara? Não No drop NE30 É, NE30 Acho que ele tá sozinho, velho Sim, eu tô mesmo É depois dessa casa aqui, Vinícius Ele tá com o cima pra direita Ah, já vi onde ele tá Cadê? 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 Tocou granada Aqui, ó, na frente Vou jogar granada Cuidado com os caras que tão no topo, cabelo Tem os caras lá em cima do morro Vendo sua cara toda aí aberta Ê, bicho, não buga não Cabelo tá rushando, galera Não, eu tô com vindo aqui Joguei granada Ih, ó, o cara deixou um shield pra nós, humilde Não, não, deixei a minha coisa Vou ficar aqui, cara Essas casas aqui eu acho que não tô luteadas não, galera Dá pra ficar aqui, não sei Quem tá de amarelo aí? Alguém quer shield de 50? Eu quero, mano Dá pro Didi que tá machado aqui, ó Didi, cola aqui, neném Eu tenho um kit full pra tu, vem cá Tô indo, tô indo, tô indo Toma, fica full life aí, mano Eu acho que esses caras é... É amigo do cara que tá lá em cima, lá, ó É lá em cima agora que é o perigo, velho Deixa eu pegar o escudo aqui logo que é mais importante Drop aí, drop aí, cadê o escudo Tá aí na frente ali, ó, Didi Aqui, ó Aqui, ó Vão ver pra onde vai fechar, mano Queria tá de lança granada, eu tô de lança foguete só, velho Queria tá de lança foguete, tô de lança granada Ah, fechou lá do outro lado, cara Ah, velho Mas os caras não tão safe ali na frente também não, hein, velho Tô não, pô Mas a gente vai ter que puxar nesses caras Subir nas costas deles ali Não, gente, pode ir pela cidade e pegar safe de novo, velho Não sei se é uma boa cidade Ó, Bruno, ô Didi, você não vai pegar o kit aqui? Tô indo, pô Lá em cima, lá em cima, ó Subindo lá Ele tá de lança granada, ele tá de lança foguete, galera Cuidado Você vai querer fazer o quê? Alguma coisa Se eu posso gastar minha minigala, mano Ó, eu tô subindo, eu tô subindo Isso, velho, toca a minigala nele Ai, que malinha viada, mano Sai, 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 sai Foguete, foguete Ô, bora rushar, mano Eu deitei um já Ô, todo mundo tá por aqui, velho Os caras tão rushando Tá aqui, tá aqui Tá bonitinho Eu vou rushar por cima aqui, ó Vamos rushar por cima aqui, ó Nossa, eu to... Tomei uma bala do cara ali Fiquei tonto Aqui, ó Eu tô pulando essa granada Cuidado aí, ô Bruno O cara tá indo na sua direção, Bruno Ai, caramba, tomei Nossa, velho Que mentira esse jogo, velho Ô, louco, abitinho Tô tomeado, velho O cara tá descendo aí, ô Bruno Eita, caralho Ué, vocês fecharam a rampa? Porra, mano Deu bem lá em cima Tá aí, cai aqui na frente, vindo Aqui na frente Ah, tomei granada Que cagão, velho Ah, velho, olha essa granada Ah, mano Ah, eu não vou dar meu loot pra tu não, filha da puta Ele tá aqui, ô Não vou dar meu loot pra tu não, lixo Ah, mano, essa granadeira é muito roubada, velho Puta, velho Tô as costas, Bruno Tô as costas, Bruno Ah, matei o cara Porra, o outro me matou, velho Ah, mano Ah, mano Essa granadeira é... É outro squad, juntou todos os squad ali, meu filho Ah lá, ó Acabou o jogo, mano Os caras... Não, são o terceiro Não, então, mas acabou de acabar Eu vi o final aqui, pô Eu vi ele também Ah, mano Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o seu dedão no like E é nóis Tchau